O que é isso? 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 O que é loucura, hein? Esse cara é o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos Que falou sobre o suposto pedido do diretor da CIA, o Jair Bolsonaro Ele não negou, né? Ele não negou, hein? Mano, tá estranha essa história aqui, porra, mano Pessoal, toma cuidado muito Ó, pessoal, vou te falar uma coisa pra vocês, ó Falei ali no vídeo do Henrique Bugalho, vou falar de novo aqui, ó Toma muito cuidado com esses negócios, ó Primeiro passo, que a gente tem que prestar muita atenção agora Pesquisa eleitoral Esse monte de pesquisa eleitoral a rodo, tá ligado? E agora meio que se criou um consenso do povo brasileiro Um consenso do qual a gente não escolheu Que é o seguinte, a gente precisa escolher entre Lula e Bolsonaro Cara, isso é mentira O que tá fazendo a gente acreditar nisso É esse monte de pesquisa eleitoral fora de hora Tá ligado? Um monte de pesquisa eleitoral fora de hora Para um minuto Antes de começar a digitar aí Você que tá vendo esse corte Antes de começar a digitar, me xingar Para um minuto Pense nas pessoas mais próximas de você Pense na sua família Pense nos seus irmãos No seu pai, na sua mãe, nos seus filhos Pense nas pessoas que você conhece E pensa se a principal preocupação dessas pessoas hoje É eleição de outubro Eu tenho certeza que 80% no mínimo das pessoas hoje em dia Não estão preocupados com eleição em outubro Ou coisa do tipo As pessoas estão cheias de problemas agora Está difícil pra caramba pra viver Pra se manter nesse país As pessoas estão correndo Atrás da janta de ontem Tá ligado? E, mano, ninguém tá preocupado com eleição Essas pesquisas não mostram realidade de nada Mostram simplesmente a realidade de um povo Que tá preocupado em fazer seus corres E não quer nem ver cor de político Nessa hora, tá ligado? Então As pesquisas que existem hoje em dia Só servem pra reforçar essa ideia De que a gente já escolheu Entre Lula e Bolsonaro Isso é mentira Não é isso que tá acontecendo aí, cara E aí envolve Quem financia essas pesquisas? Quem financia essas pesquisas? Porque são caras Tem interesse nisso? Procure saber quem financia a pesquisa Ah, você tá falando que você não acredita em pesquisa Não, não tô falando que eu não acredito em pesquisa Eu tô falando assim Quem financia a pesquisa Tem interesse nisso Porque é caro Ninguém tem dinheiro, mano Meio milhão de reais Paga pra fazer uma pesquisa Você não tem o interesse Com aquela informação, tá ligado? Quem financia essas pesquisas São bancos E por que os bancos estão fazendo isso? Porque querem fazer Já uma manobra Pra uma possível Pessoa que ganhe Tá ligado? Já quer mover as coisas Pra uma possível Pessoa que ganha Imprensa Já quer mover umas coisas Pra possível pessoa que ganha Então quer forçar você A ter que escolher entre esses dois casos Tá ligado? É por isso que eu sou chato aqui É por isso que eu fico batendo sempre No nome do Ciro Gomes Coisa e tal Porque, velho Eleição é o momento de você escolher Quem melhor Te representa Esquece pesquisa Esquece essas coisas Principalmente o primeiro turno Já existe um sistema pra isso O sistema de dois turnos Serve pra isso Eles querem colocar agora Um segundo turno Dentro de um primeiro E não é isso Primeiro turno A gente escolhe Quem é melhor pra gente Depois no segundo turno A gente escolhe Qual que a gente rejeita menos Beleza? Fica muito veaco nisso aí Quem tiver vendo esse corte Pra quem enxergar esse vídeo aí Fica esperto, mano Fica veaco Ó aqui, ó Mais uma vez Sistema norte-americano Mandando mensagem Pro presidente da república Que já é um meio um lunático Parando Pra ele parar de ficar fazendo Forçando meio um golpe de estado Tá ligado, mano? Cuidado, gente Cuidado Esse guerra híbrida É uma coisa muito complicada Não seja Maria vai com as outras Use sua inteligência Pra dar uma refletida Sobre as coisas Tá ligado? Só esse recado Que eu deixo aí Pra vocês Bora pro próximo tópico Que eu não quero assim